Tenho a honra de anunciar que este grupo aprovou e torçou a declaração ministerial titulada contribuindo para o mundo justo que o planeta sustentava no meio do combate à convulsão e promoção da integridade. Esse grupo é coordenado pela Controladoria Geral da União e a gente tem a satisfação de ter podido discutir ao longo de todo esse ano uma série de temas muito relevantes para o combate à corrupção, para o enfrentamento à corrupção e para garantir a integridade e a transparência no uso dos recursos públicos. A declaração que os ministros aprovaram aqui em Natal destaca a importância do combate à corrupção para alcançar um mundo mais justo e sustentável. O documento será entregue aos líderes mundiais na cúpula do G20 em novembro no Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto